Eu pedi a Deus sobre, e agradeci sobre a minha família, aquelas coisas normais que nós falamos com Deus, e eu fiz um pedido egoísta. Eu falei, olha, Deus, amanhã, ontem e hoje de manhã também, é meu aniversário, me dê um presente. Vocês sabem que eu sou advogado do Felipe Garcia Martins Pereira, um preso político que está preso sobre a suspeita de ter saído do país quando ele foi preso no local, no endereço dado no país. Esse é o motivo da sua prisão, suspeita de ter saído do país. Eu pedi esse presente a Deus, mas ele não me deu. Antes de eu vir para cá, passei no Supremo Tribunal Federal e fui intimado. A decisão está ali guardada. Cadê meu assessor ali? Pelo amor de Deus, guarda essa decisão aí, que não pode ser revelada. Mas, infelizmente, o ministro Alexandre Moraes manteve a prisão de Felipe Martins. Isso é de um arbítrio, é de uma truculência inominável. Isso é de uma truculência abominável. Como você pede a prisão de alguém por suspeita de ter saído do país? E se tivesse saído, qual seria o crime? Ele não está aqui no país por uma suspeita. Depois tem a dúvida se foi ou não. E na dúvida mantém a prisão. Já apresentamos os documentos de que ele não saiu do país. E, mesmo assim, o ministro Alexandre Moraes mantém Felipe Martins preso. Ministro Alexandre Moraes. Felipe Martins é mais um preso político nas suas mãos. Mas ele não vai morrer na prisão como morreu o Clezão. Porque ele está tranquilo. Ele está em paz. Porque quem não deve, não teme. E Felipe Martins, eu digo aqui de público, pode fazer a pressão que for. Ele não será um delator. Ele não será um traidor. Porque só delata quem tem o que delatar. E ele não tem nada para delatar contra ninguém. Os senhores não vão colocar, fala aqui como advogado, com a imunidade do artigo 133 da Constituição. Os senhores não vão levá-lo à exaustão para, como fizeram com o cartão de vacina, prender o coronel Cid, torturaram psicologicamente para aquele homem, um militar brilhante, chegar ao ponto de delatar coisas que não sabia. E hoje ser taxado pelos próprios companheiros, além de ter perdido a carreira, ser taxado como um covarde. O senhor que é o coronel da polícia militar. Aqui temos mais um militar. Temos delegados de polícia. E a pior conduta de uma pessoa é ser um traidor. Não importa em qual instância. Não importa em qual matéria. Animo a vocês, brasileiros. Animo a vocês, presos, amigos e parentes e advogados do 8 de janeiro. Esta luta não é, deputado Edmauro, não é uma luta em vão. Gilvã, essa luta não é em vão. Pastor Dinho, essa luta não é em vão. E aí E aí E aí